Tem vitória, mexe com quem tu não conhece, ô sério, quem pega com Deus tem vitória. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, te vai, vai, vai batendo, vai batendo, pra Jesus não vai juntar o teu pé. Tem vitória, mexe com quem tu não conhece, ô sério, quem pega com Deus tem vitória. Tem vitória, mexe com quem tu não conhece, ô sério, quem pega com Deus tem vitória. O México, o México, não conhece Você é o primeiro poder sem vitória E você é o que pega com Deus em vitória E você é o que pega com Deus em vitória E você é o que pega com Deus em vitória Música 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 Música